0 a 0, bola enfiada de novo, bora para Scarpa, Scarpa dominando, ajeitando, bora fazendo curva e vem, sai o gol! GOOOOOOOL! Um frangasso do goleiro, no cruzamento que foi levantado do Gustavo Scarpa, Rony até que chegou para tentar atrapalhar o goleiro, mas a bola quicou, o goleirão olhou, passou entre as suas pernas, entrou, um piruzaço do goleiro Varela, aberto o placar do Allianz Parque, 15 minutos jogados, futebol primeiro tempo, o Verdão sai na frente do jogo, Scarpa, na chegada junto com a atacante Rony, e a bola está no fundo do gol, 1 para o verde que te quero verde, Palmeiras sai na frente, 0 para a equipe do Deportivo Tátira no Allianz Parque, e o gol confirmado para o Scarpa, Cidre. É, foi dele, uma tentativa, ele foi cruzar né Maravilha, ele cruzou na área, aí o goleirão Varela saiu, foi encaixar, a bola passou debaixo das canetas, um frangasso do Varela, agora o Scarpa faz o seu terceiro gol na temporada, e o primeiro gol na Libertadores da América, o Verdão tem 1, o Tátira 0 Maravilha. Se você tinha dado um tempo até os 20 saiu, errei né, saiu antes dos 15, mas é que estava na cara né, o time do Tátira joga com uns 11 homens atrás da linha da bola, até por isso que o Palmeiras fica tricotando né, como você disse, fica procurando um espaço e tal, às vezes é preciosismo demais, tenta fazer uma jogada muito bonita, enfim, tocar de primeira, fazer a aproximação, o Palmeiras chegando ó. Vai chegar, mas foi bom, é escanteio. É, e foi assim, a primeira finalização que foi no gol, foi meio sem querer, eu fico até com pena do Varela, que tomou um frangasso, mas a bola entrou, então a superioridade do Palmeiras é muito, muito grande. Scarpa é o árbitro, e a galera do verde que te quero verde, vai fazendo uma verdadeira festa, e eu estou sentindo o cheiro do gol, bateu o Scarpa, gol! É do Verdão! É de Gustavo Scarpa, para fazer 2x0 para o Palmeiras, e para fazer o gol de número 22, na primeira fase de grupos da Libertadores, e o Palmeiras vai marcando também na sua história. O River Freight tinha 21, o Palmeiras já tinha 22, e agora chegou a 23. De bem com a vida, torcida no Palmeiras, no Allianz Parque, e eu quero é mais, verde que te quero verde. Tá lá, Palmeiras marca o segundo, Gustavo Scarpa bateu com muita categoria, para colocar o Verdão na frente do jogo, está pintando goleada no Allianz Parque, Sidre Fraioli. É, e novamente o Scarpa, perante de segurança, bateu no canto direito do Varela, que foi para o canto esquerdo, para fazer o seu quarto gol na temporada, e o segundo gol na Libertadores América. Agora o Verdão tem 2, Tátira 0. Já está liquidando o 23, Sônia. Ah, é negócio de 4 vira, 8 termina se mobiar aí. Se botar um gás aí, se o Tátira quiser sair para o jogo, abrir espaço atrás, vai tomar 4, né? Já tomou 4 em casa na primeira partida, enfim. O time do Palmeiras é muito melhor, né? O time do Tátira não tem nem repertório para enfrentar o Palmeiras, é muito difícil mesmo. Lá vem Dudu. Vai apertando, o Pedro vai tentar tirar, não tirou, olha o terceiro gol. Gol! É do zagueirão Gutiérrez. Toda a defesa bateu cabeça dentro da área do time do Palmeiras. Gutiérrez veio para a bola, Gustavo Gomes, a bola caiu atrás dele. Por isso não deu tempo para ele fazer o corte. Aí Gutiérrez acabou tocando a bola para o fundo do gol. E ainda o Gustavo Gomes quis dar uma dominada na coxa para tentar tirar. E aí blau, blau. Aí apareceu ele. Gutiérrez enfia a bola para o fundo do gol. A 2 e 20 no segundo tempo. Diminui no Allianz Parque, Luan. Ah, sem dúvida. Praticamente a primeira chance aí do Deportivo Tátira no jogo. Cova fez o cruzamento pelo lado direito. E aí uma confusão danada na área do Palmeiras. O Simesterra deu de cabeça. O Flores tentou também no jogo aéreo. E a bola sobrou, rapaz. No Gutiérrez, que primeiro tentou de cabeça e depois com o pé direito. Colocou a bola no fundo das índices do goleiro Everton, que nada pôde fazer. Diminui o Deportivo Tátira no Allianz Parque. Agora o Palmeiras tem 2, o Tátira tem 1. E o Navarro deu uma bomba. A bola aberta na direita. Lá vem o cruzamento. Olha a chance do Verdão. Gol! É do Rony! É do Palmeiras! Um gol meio na base do Sem Querer. A bola foi aberta do lado direito. Aí o goleirão com o Rony. Rony com o goleiro. E o Varela, mais uma vez, não conseguiu fazer a defesa no cruzamento do Dudu. Foi para a bola, o Varela. Aí o Rony antespou. Chegou um pouquinho antes do goleiro. Ele chegou junto ali nessa queda-bora com o Camacho. Toca a bola para o fundo do gol. Ele que gosta de fazer gols na Libertadores. Palmeiras chega ao terceiro gol. 12 minutos jogado, segundo tempo de jogo. Com o Rony, não tem talvez. Ele foi para a rede outra vez, eu diria, e eu quero é mais. 1, 2, 3. 1, 2, 3 para o Palmeiras. 1 para o Deportivo, Tátira Cidre Fraiole. E você disse muito bem, Maravilha. Um gol sem querer agora do Rony. O Dudu foi na linha de fundo, fez o cruzamento. Aí o Varela fez a defesa. A bola acabou batendo no Rony. Foi morrer no fundo da rede para fazer o seu décimo gol, Rony, na temporada. E o terceiro gol na Libertadores América esse ano. O Verdão agora tem 3, Tátira 1. 22 e 30. Eu estou sentindo o cheiro do gol do Palmeiras. Eu estou sentindo mais um gol do Verdão no Aliás Parque. Para a torcida comemorar, para a torcida festejar. Gustavo Escarpa vai para a bola, bateu. Gol! Gol! É a do Verdão! É a do Palmeiras! É a do Gustavo Escarpa! O goleiro nem na foto saiu. O goleiro partiu para o lado esquerdo. Ele enfia a bola meia altura do lado direito. Marca o seu terceiro gol do jogo. E o Palmeiras marca o seu quarto gol no Aliás Parque. Com o Gustavo Escarpa. Não, 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 não tem. Talvez ele foi para a rede outra vez. E eu diria, e eu quero é mais. Gol! Gol! Gol neles, Verdão! Arrebenta com eles, Palmeiras! O Verdão marca o quarto gol no Aliás Parque. 2 a 0 fez no primeiro tempo. E agora vai chegando a 4 a 1 no segundo tempo. E o Palmeiras vai de bem com a vida no Aliás Parque. Está lá o Gustavo Escarpa. É mais um dele. É mais um do Palmeiras. 4 a 1. Sidre e Fraioli. E novamente bateu muito bem o Escarpa. Bateu no mesmo canto. No canto direito do goleiro Varela, que foi para o outro canto. Agora o Verdão tem 4. O Tátira tem 1. Maravilhoso. Pessoal, tudo. E aí, Alê? 4 a 1. É, 4 a 1. Ritmo de treino, né? Agora virou ritmo de treino. Eu tinha já apontado que o Deportivo Tátira tinha dado desanimada tremenda, né? Depois do terceiro gol. Tirou o pé. Não estava nem disputando tanta bola. Então, agora o risco é assim, é sair na pancada, né? Os caras ficarem bravos, já não tem mais o que fazer e começar a bater no time do Palmeiras. Eu acho que o Abel pode mexer ainda mais no time. Botar os garotos, botar quem não está jogando. Mexer bastante para deixar esses caras com fome de gol. Lá vem dominando.